O que será que vai ter de gostoso hoje para a escola, hein? Ai, você parece tão olhuda. Ai, Amandinha, fala com esse alinho quieto, você que sempre é olhuda. Ih, olha a bugina do tio. O tio da bugina já secou. Não é o tio da bugina, bestada? É o tio da escola. Ah, é verdade. As crianças já chegaram, meuzinho, olha aí. É mesmo, e a Lilo tá muito atajada pra escola, né? É, ela tá lá botando o laxinho naquele cabelo. Ah, atendi. Vocês gostaram de ver o vídeo da mamãe arrumando nossas coisinhas? Então a mamãe vai arrumar hoje de novo e vai mostrar pra vocês. É, é, cheguei, cheguei. Dá tempo, dá tempo. Calha o que dá, bestada. A mamãe nem chegou ainda. A lancheira da Lilo vai ser da Bela. Da Amandinha é da Branca de Neve. E da Melzinha é da Minnie. Vamos começar a arrumar os lanchinhos que o tio da escola já está chamando. Essa aqui é da Lilo. Ela vai levar amendoim, porque ela gosta muito. Vai levar também uma paçoquita, bem gostosa. E também balinhas fines de ursinho. Vamos fechar aqui. Hoje tem que ser tudo muito rapidinho. E também um suquinho de soja. Olha que bonitinho que tem aqui esse bichinho. E ele é de uva. Então, esse lanchinho aqui é da Lilo. Lanchinho da Amandinha vai ser da Branca de Neve. Ai, vamos rápido que o tio da escola já chegou. Ela vai levar um biscoito goiabinha. Vai levar também doce de leite. E esse docinho que é de morango com cobertura de chocolate. Vamos fechar a lancheirinha da Amandinha. E pra beber, ela vai levar esse todinho. Pronto. Agora é sua vez, Melzinha. A lancheira da Melzinha é da Minnie. Então, vamos arrumar bem rapidinho. Melzinha vai levar esse bolinho de Ana Maria, que é de cenoura com chocolate. Ela adora. Vai levar também delicado, de várias cores diferentes. E esse docinho aqui. Ele é de creme de avilã. E também é bem gostoso. Vamos lá. Pra beber, ela vai levar esse suquinho aqui. É da Maguari e ele é de laranja. Também é dos carros. Então, vamos lá. E agora é a hora do corre-corre. Que a mamãe deixa a gente desempelada. Ah, toma aqui, Lilo. Leva a sua lancheirinha. Pronto. E aqui o seu suquinho. Não esquece, Lilo, o seu suquinho de hoje. Ai, ai. Eu vou correndo lá antes que o tio da escola não deixe mais o andar. Tchau, Kiyosha. Vou comer com a Bela hoje. Agora é a minha vez de ficar desempelada. Vamos. Vamos, mamãe. Mamãe, cadê você? Cadê você? Ué. Eu sinto que a mamãe hoje não tá me dando café, Ancha. Ah, mamãe, você chegou. Ah, toma, Amandinha. Aqui é a sua lancheira. Não vai esquecer. E olha aqui o seu todinho, hein, Amandinha. Não esquece. Pode descer. Tchau, Kiyosha. Eu vou pra escola. Um beijinho pra vocês. Tio, me espera que eu também quero tudo. Vamos, Melzinha. Vamos, Melzinha. Toma aqui a sua lancheira. Ai, mamãe. Que desempelo. Toma aqui o seu suco, Melzinha. Não esquece o suco, hein. Bebe tudinho, porque ontem você não bebeu tudo, hein, Melzinha. Ai, pode descer. Ai, meu Deus do céu. É tanta coisa aqui, rapaz. Qual é a mochila, a lancheira, suco. Ainda tem que estudar. Ai, que sacrifício. Você é novo aqui no canal, hein. Eu nunca vi você. Não esquece de se inscrever pra ver tudo legal que a gente faz. E dá muito like, gente. Adoro. Like, uma samba de like. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, que eu vou lançar, hein. Tchau, tchau, tchau.